Vamos ver se eu tenho sorte aqui Mano, é difícil Não é fácil, cara, ainda mais Só Dei uma olhada Dentro da caixa Foi o tempo de eu pegar os itens e ouvir o cara falando O maluco acertou um tirambaço Um só O jogo tem uma pegada meio que de Sobrevivência, né Aqueles MMO de sobrevivência Queria achar mesmo um fuzil e uma mira boa Primeira vez eu achei Umas paradas boas, mas Fui querer inventar a moda de trocar da pistola Pro Pro fuzil Pra testar Tomei Tirambas, bonito Vamos torcer pra minha sacola Ter alguma coisa útil aqui Você para de correr O personagem ele para completamente Ele não diminui a velocidade Ele para Completo O que é isso aqui? Nossa, é sucrilhos, mano É leite Ervilha Cigarro E O que é isso aqui? Deve ser Biscoito É Sei lá, mano É tipo um Tubete Porra, eu peguei um monte de item Dessa vez eu peguei aqui Bandagem, um kit médico e um negócio pra Pra osso, né Se você quebrar o osso Pelo menos os itens São randômicos Eles aparecem Então eu tenho chance de achar alguma coisa útil naquela Naquela caixa Isso se eu não tiver ninguém ali, né Tem um cafezão aqui Eu pego um cafezão Eu acredito que os NPCs Eles apareçam só Eles fiquem só andando Tipo Naquelas Nas áreas certas Nas áreas demarcadas ali Porque várias vezes Eu subi aquela escadinha Lá no No outro mapa E era sempre O mesmo cara que Tava passando ali, né O que é isso que eu achei? Olha lá Oh, meu Deus Essas travadas aqui Mata Literalmente O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tchau, tchau. 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 Será que ele salva essa bagaça? Open. Tá, ele tá lá. Porra, mano. Ai, que saco, velho. O bagulho fica travando. Vai tomar no cu. Cacete, que raiva, mano. Foda é esse. O pessoal já sabe onde que... Bateria? O pessoal já sabe onde que vai spawnar certos itens, né? Então, provavelmente quando eu tiver partidas multiplayer assim, o cara já vai... Nossa, uma memória, velho. Eu não sei pra que que serve isso. Vou deixar aqui. Qualquer coisa pode até servir pra vender, né? Não sei. Pilha. Também vou deixar aqui. Então a gente tem comida agora. Agora a gente vai correr... Pra... Aquele lugar lá. Pra madeireira. Pra madeireira. Tinha que ter mais algum outro lugar pra lootear. Pra você poder ter a chance de pegar algum item... Melhor, né? Não lembro daquele carro. Ah, no carro tinha um... Uma parada... Pra gente dar uma pega... Pra gente dar uma olhada ali. Tinha um chocolate, né? Será que tem um chocolate agora? Então você parou de correr... Seu personagem ele para total. Ele não... Não diminui só de velocidade, né? Ele para 100% mesmo. O que é isso aqui? Tarkola. Tuchonka. O que é? Contra... Sei lá das quantas. Chrome throws. Deixa eu ver o que é esses bagulho que eu peguei aqui. Ah, tá. É só chocolate... Comida... Né? O chocolate ele dá... Energia. Na comida dá energia. E o resto... Obviamente água, né? Energia... Água... Água... Leite e água... Provavelmente... Cigarros. Tem alguma coisa que ele faz? Hã... Não. É só... Porcaria mesmo. Vou deixar nos pocket. Vamos jogar com inteligência. Hã-hã... First Aid... Não dá pra colocar? Ah... Não dá pra colocar. Olha, velho. Que sacanagem. Queria colocar pra qualquer coisa usar. Inteligência não foi muito... Foi muito apreciada aqui. Minha luva, tudo cheio de furo. Eu não sou um ex-militário. Eu sou um mendigo. Mendigão total, velho. Os caras deviam... Tipo... Colocar os... Os NPC andando por essas ruas. Tipo... Dois assim... Trocando ideia. Aí... Eles... Passam assim... Você tem que tipo... Se esconder no meio do mato. O cara passa assim... Se tiver que trocar ideia. Pode ser que ele veja você. Pode ser que não. Olha... Faz barulho quando você passa perto da... Dos gaio. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui. Bom... Vai ter... Vai ter cara... Com certeza, né? Eu nem sei... Nem sei se a distância de minha divisão tá boa, né? Falar nisso... Deixa eu até conferir aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu aumentei um pouco A A visão Mas eu tô com medo de aumentar muito E o jogo Ficar muito lagado Travar muito Se eu conseguir chegar pelo menos nessa casinha Aqui ó Sem ser visto Já é uma vitória Tem uns bagulho ali pra gente pegar Já travou É nessa que você morre É nessa que você morre Ó um cara lá Tá correndo Por que ele tá correndo Eu dao sei Pra praia Às vezes dá um bug de som Vamos chegando devagarzinho Na miúda Ali ia ser bom Eu ter uma Uma sniper Com Com uma mirazinha bacana Sempre aparece Ó lá o cara voltando Sempre aparece um ali Naquela Lixeira Ah jogo Para de Travar Ó passou um ali atrás que eu vi Porra jogo Não me fode Cara Eu já sou ruim O jogo ainda fica Dando essas Travada Cara Sempre vinha um cara Dali ó Ai carai Já tô tomando um tiro Puta susto Véi Cacete Véi Ó Ó Nossa Parece que o maluco Tá colado em mim Nossa O maluco tá bem ali Eu acertei o tiro No Hã Pega item Pela parede aqui Acertei um tiro No azulejo Cara É isso que eu falo Os cara Ó Os cara Vê a gente De longe Mano Pra eles Não tem Tô maluco aqui do lado Véi Seis baleta Aonde 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 Fora que tem essa Nossa Olha onde o cara Tá lá Tem dois ali Por isso que eu fico Fudido Não consigo Passar ali Trava agora não Jogo Por favor Ó O maluco lá no No caminhão Morre cacete Como o maluco Tava ali Eu não sei Que eu vim Pra cá E não apareceu Era uma dessas Que você morre Que você morre O cara pega um tiro De surpresa Mítico Lá da casa Do chapéu Ó O cara acerta um tiro Em você Mentiroso Lá da casa Do Da caixa D'água Nossa Esse maluco Tá de fuzil Mano E o tiro Do maluco Chegou onde Eu tava Aqui Parece O som Parecia que tava Do lado Aqui Só não deixar Os caras Subir ali Que tá valendo Mano do céu Tá foda Opa Tá chegando Alguém aqui Só não deixa O cara Subir Só não deixa O cara Subir A impressão O meu Tem dois Tem um ali Na montanhinha E tem um Pé do caminhão Porra 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 Que arma Bagulho Mentiroso A mira Em cima A mira Tava em cima Do cara Velho A bala Não pega Não Mano Vai Aproveitar Que os caras Estão ocupados Esperando Eu ali Vai 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 O bagulho Última chave Provavelmente Uma lata De alguma coisa Ou outra chave Vamos olhar o casaco Aqui Ó O maluco Tá chegando Ó o cara ali Tchau 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 Eu não sei se aquele cara Caiu A movimentação Do personagem Agachado Não é muito boa Olha lá O personagem ele para de correr completamente Ai acabou minha munição Nossa senhora O cara está bem aqui Porra velho Câmera ajuda Vai 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 O outro está dando cover para ele ali Cara Ai eu não tenho Eu não tenho munição Eu não tenho nada Puta que pariu Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada